Olá Maltos, hoje é dia 30 de Abril, o combojo das 3h30, o primeiro dia real, porque eu estou na praia aqui dos Cavacos, para ver, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo, estou aqui, agora vai aqui o primeiro, é do lado, é marinho, estamos a fazer. Não dá nada, não dá para gravar o problema, pronto, vou tentar, está quase, quero show, 3h27 deve estar no mínimo, mas isso. Olha ele ali. Estão a ver? Outro O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL